No último vídeo, eu mostrei como que faz esse short aqui. E hoje, eu vou fazer a blusinha pra gente fazer dele em conjunto. Estou com o meu tecido dobrado, estou usando o suplex. Você pode usar qualquer tecido que estique. Anaruga, crepe de malha, kiwi, jacuá, da sua preferência. Estou deixando todas as medidas, caso você queira reproduzir. Essas medidas vestem de tamanho M, para o tamanho G ou GG. Aumente de 2 a 4 centímetros, em todas as medidas. Vamos cortar aqui em cima. E aqui, ó, você vai dar uma leve arredondada, bem de leve, bem coisa pouca, besteirinha. E aí, ficou assim, né? Vamos cortar 3 vezes. Aqui embaixo, eu aproveito e já tiro uma tirinha. Mais ou menos uns 3 dedos, que é pra gente fazer o fogo da parte das costas. Tem que ficar o mesmo tamanho aqui de cima. Então, aqui embaixo ficou mais estreito. Agora, eu peguei aqui duas tiras, que vai ser as alças. Estou deixando todas as medidas também. Você vai costurar e você vai desvirar ela. E aí, vai se formar um lindo top crop de reto. Bonitinho demais. Vamos pegar agora, dobra uma vez, dobra mais uma vez. Faz um pique aqui. Aqui, nós vamos definir a posição dessas alças. Agora, eu vou colocar direito com direito. A regra sempre vai ser essa. Direito com direito. Posiciona as alças. Coloca o forro. Alfineta. Aqui, vou colocar as alças pra dentro. Vou passar também o alfinete aqui embaixo. Costura aqui em cima e aqui embaixo. Na lateral, não. E aí, quando eu desvira, ele vai ficar assim. Todo embutido, negócio bonitinho. Agora, vamos colocar aqui na parte das costas. Direito com direito também. Posiciona aquela tirinha que é pra servir de forro. Alfineta. E passa uma costura. Aí, ele vai ficar assim. Vamos colocar agora. Não tem aquela tira da parte de trás? Aquele forro. Pô, nós vamos colocar ele aqui, ó, pra frente. Direito com direito, né? Vamos trazer aquele forro pra frente. Dobra aqui. Passa o alfinete. Tanto desse lado, quanto do outro. E passa uma costura. Aqui, a gente vai deixar essa lateral embutida. Pra ela ficar bem bonitinha, embutida. Coisinha bonitinha. Coisinha da hora, pessoal. Não é porque a gente tá fazendo pra gente. A gente vai fazer de qualquer jeito, né? Vamos sempre fazer as nossas peças com muito capricho. Com muito cuidadozinho. Que é pra ela ficar perfeita. E aí, agora você vai só fazer os acabamentos finais. Passa uma costura ali em cima. Faz a barra aqui embaixo. E o seu conjunto está pronto aí pra você arrasar, meus amores. Fiz ele no mesmo embalo. Eu já fiz outros em outras cores. Porque eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa. Eu só mudo a cor, mas eu faço o modelo várias vezes. Vocês também são assim. Então, eu fiz o meu aqui, ó. O pretinho, que é forrado na frente. Fiz esse bege, que ele não tem forro nenhum. Eu fiz ele com anarruga. Você pode fazer tranquilamente, quando você tiver pouco tecido. Esse outro, eu fiz uma customização. Era um short velho. Eu fiz ele. E ele é dupla face. Usa tanto o lado estampado, quanto o preto. E esse outro vermelho foi de um conjunto com uma saia midi que eu fiz. Então, assim, minha princesa, não tem desculpa. Dá pra fazer vários e fazer vários testes por aí, né? Coloquei ele aqui no corpo. Eu gosto muito de usar com saia longa, sabe? Se você não usa cropped, você pode fazer ele estilo blusinha maior, na altura do seu cós. Não tem esse negócio. Dá pra fazer. E daqui, você já pode fazer, sabe o quê? Um bode. Um vestido midi. Olha que massa. Dá pra fazer muita coisa usando apenas essa técnica. E o melhor de tudo, você consegue fazer tranquilamente na sua máquina doméstica. Porque eles são forrados. Então, a costura vai ficar toda embutidinha. Pra quem é iniciante. Então, começa sempre pelo fácil. Lá na frente, você consegue fazer o upgrade. Consegue fazer outros modelos. Porque quando você pega o fio da meada, pronto. Aí, é só sucesso. É só alegria. Espero muito que vocês tenham gostado. Querem ver mais conjuntinhos facinhos pra gente fazer por aqui? Eu quero que eu trago mais pra gente fazer juntinhas. Ei, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga.